Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui de volta, espero que tenham aproveitado esse momento, dado uma volta por aí, aproveitado isso também para pegar uma água, enfim, né? Bom, então o Walter falou um pouco sobre IA e agora a gente vai falar sobre um outro lado da tecnologia, né? Quando a gente olha para a tecnologia, tecnologia está muito ligada ao tema da eficiência. E por mais que esse tenha sido o ano da IA, então a gente viu todo mundo falando sobre IA por aí, a gente sabe que o grande desafio das empresas, e uma coisa que as empresas olharam bastante esse ano foi para eficiência financeira e operacional. Outubro, novembro, dezembro aí, são os anos que a galera senta para olhar para orçamento. E por falar de orçamento, né? A gente trouxe aqui C-Levels para contarem as suas estratégias e os segredos para atingirem a eficiência financeira em 2024. Para mediar esse bate-papo, eu convido ao palco Maurício Santos, diretor executivo de serviços financeiros da Claro e General Manager do Claro Pay. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. E de panelistas, a gente chama também a Fernanda Zago, CEO e co-fundadora da WePayments, o Daniel Levy, CFO e Partner na Amaro e a Maria Isabel Antonini, CFO e Partner na G4 Educação. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite dos organizadores do evento para a gente poder ter esse bate-papo. Temos aqui uma turma renomada, super experiente, inovadores em diferentes papéis aqui para falar sobre esse tema para vocês, CEOs, CFOs. E a gente vai falar aqui sobre eficiência. Eficiência é uma das palavras do ano. A gente, há muitos anos, todas as empresas têm necessidade de otimização de processos, de rotinas de trabalho, de gestão e, claro, da eficiência financeira das empresas. E é uma responsabilidade, uma preocupação de todo o C-level das empresas. Mas esse ano a gente tem desafios além disso. Redução de custo, sem penalizar a experiência do serviço, sem penalizar a qualidade dos produtos e dos serviços. É um desafio constante. Mas nesse ano a gente tem uma conjuntura econômica bastante atípica, né? Pós-pandemia. A gente tem uma combinação de pressão inflacionária com alta taxa de juros, com mercado consumidor com diversas restrições, com uma situação de acesso a crédito extremamente limitado, com altos níveis de inadimplência que a gente nunca experimentou aqui no Brasil. E também num contexto que não é só brasileiro. Ou seja, a gente tem um contexto também global, em vários países, passando por situações atípicas, a própria China, os próprios Estados Unidos, os próprios países europeus, passando por um processo bastante complicado. E nesse cenário a gente tem previsões para 2024 da economia brasileira. Muitos têm falado que a redução da inflação deve ocorrer para o próximo ano. Tem sido apontado uma meta de inflação de 3,9%, uma estimativa para o próximo ano. Mas muitos economistas têm sido bastante céticos, dizendo que nem esse valor deve se chegar e ele ainda não está dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, dentro desse cenário, a gente tem aqui os nossos painelistas para falar quais vão ser as formas da gente vencer esses desafios, como eles têm enfrentado isso nesse cenário macroeconômico e extremamente competitivo entre as empresas. E a gente vai bater um papo para experimentar, compartilhar ideias, experiências em relação a esse tema. Eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês, contem um pouquinho sobre o que eles fazem nas empresas atuais, um pouquinho do histórico deles. Mas já engatando a primeira pergunta. E a primeira pergunta está bem relacionada ao que eu acabei de falar. A situação econômica do país, ela naturalmente influencia o crescimento das empresas. A pressão inflacionária, ela é um gatilho que gera consequências, como a redução do poder de compra dos consumidores, gera, obviamente, por política econômica alta da taxa de juros, que reduz os investimentos, reduz a confiança dos investidores e a gente tem uma incerteza generalizada. As alternativas não são óbvias e a necessidade é sempre fazer mais com menos de todo CEO, de todo CFO, de qualquer empresa. Então, eu já engato na apresentação de vocês a primeira pergunta. Na visão de vocês, quais são as principais alavancas para aumentar a eficiência financeira, já pensando em 2024? Vamos começar aqui pela Fernanda. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Vindi pelo convite, estar aqui ao lado dessas duas pessoas super renomadas. Eu sou a Fernanda Zago, sou fundadora e CEO da WePayments, ela é uma empresa de pagamentos cross-border, B2B. Então, atendemos empresas internacionais que precisam cobrar e pagar brasileiros. Eu acho que o cenário, ele é extremamente desafiador. Quando eu fui convidado para o painel, fiquei pensando quais são os desafios da CEO, dos CEOs para o ano que vem. Eu acho que os desafios, pensei qual vai ser o primeiro que eu vou falar aqui, porque a lista é bastante extensa. Eu acho que quando a gente fala de eficiência financeira, uma característica que a gente tem aqui na WePayments, a empresa foi fundada em 2019. Então, uma característica que a gente teve desde a fundação é uma administração tradicional. Por mais que nós somos startups, somos fintech, a gente sempre olhou para o nosso lado financeiro, orçamentário, gestão de recursos humanos e de custos de uma forma muito tradicional. Então, eu acho que esse foi o que trouxe a gente até aqui, a gente atingiu o break-even em 2021, foi o que trouxe a gente até aqui, foi o que está mantendo a gente nesse caminho tão desafiador. Então, acho que a eficiência, eu diria, de forma muito resumida, é talvez para nós continuar de essa forma tradicional. É dando um passo de cada vez, não fechar os olhos para a captação, não fechar os olhos para a M&A, mas olhar para dentro de casa com muito cuidado em relação às despesas, custos e eficiência orçamentária. Tudo bom, gente? Bom dia, é um prazer estar aqui participando do evento. Obrigada pelo convite. Eu sou Maria Isabel, sou CFO e sócia do G4 Educação, uma edtech no segmento de educação executiva. Antes do G4, eu estava numa, eu era CFO também de uma marketplace de serviço de beleza e bem-estar, foi vendida para a Natura em 2020. Em 2022, quando a gente terminou o handoff da empresa para a Natura, eu vim para o G4 Educação e eu gosto de fazer esse comparativo dos dois cenários, porque eu saí de uma startup que era cash burn, a gente queimava caixa, ou seja, eficiência financeira era a diferença entre ter mais seis meses mais de caixa ou quebrar a empresa amanhã. Então, isso sempre foi muito latente para uma empresa agora, que apesar de também ser uma startup pela jovialidade da empresa, também foi fundada em 2019, é uma empresa que desde o início tem um economics muito mais saudável, gera caixa. Então, isso é muito bom porque te tira algumas preocupações como caixa, realmente ter o respiro ali para rodar a sua operação, mas é perigoso porque isso pode deixar as pessoas mal acostumadas com a facilidade do dinheiro. E aí também puxando um pouco para a resposta da pergunta de 2024, realmente essa questão de eficiência financeira, ela está muito em voga, ela é muito importante agora, mas ela sempre foi importante, ficou um período esquecido. Por que eu falo que ela sempre foi importante? Eu sou formada em diario de produção e a minha faculdade inteira, é muito característico do nosso curso, falar sempre fazer mais com menos. A gente sempre mexeu muito com o processo, por isso que tem até as grandes consultorias que entravam nas empresas, mapeiam os processos, mapeiam os negócios, entendem onde tem ganho de eficiência, isso sempre existiu. Então, isso daí sempre foi uma preocupação das grandes empresas. Só que a gente passou um período ali de uns quatro anos, cinco anos atrás, de muita liquidez no mercado, de muito dinheiro, grandes fundos, softbank, as empresas de tecnologia nascendo e crescendo muito rápido, aquela preocupação em crescer top line, ganhar mercado, ser agressivo, e aí as pessoas esqueceram desta necessidade de olhar para custo, olhar para eficiência, porque dinheiro estava muito fácil, estava muito barato. E aí veio a pandemia mostrando que, como diz Warren Buffett, quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. E aí a gente viu que tinha muita gente nadando pelado no mercado, e aí todo mundo começou a voltar a se preocupar com a eficiência financeira, que de novo já era algo que existia no passado. Então, teve esse tempo, esse lapso temporal que fez as pessoas se esquecerem um pouco disso, e agora todo mundo lembrou da pior forma possível, que foi passando por uma das maiores crises globais de mercado. Então, para 2024, óbvio que quando a gente pensa em top line, receita, depende-se menos da nossa ação direta em alguns pontos, bem entre aspas aqui, porque realmente tem cenário macroeconômico, de inflação, de poder aquisitivo, de desemprego, isso daí em alguns pontos foge ao nosso controle. Então, cada vez mais a gente precisa focar no que depende diretamente do nosso controle, do nosso esforço, que é custo. O custo a gente tem muito mais mão na rede ali do que receita diretamente, porque de novo vai ter vários outros cenários e fatores externos e macroeconômicos que fogem ao nosso controle. Então, de novo, assim como já era lá no passado, acredito que em 2024 vai voltar a ser isso realmente custo, olhar custo, como que a gente corta a unha sem cortar na carne, porque de fato a gente não quer sangrar o produto, não quer sangrar o valor que a gente entrega, mas a gente precisa estar sempre diligente com isso daí, que é o que a gente tem à mão direto no resultado. Obrigado, Maria. Bom dia, Maurício, Fernanda, Maria. Um prazer estar aqui no palco. Obrigado, Vinde, pelo convite. Meu nome é Daniel Levi, eu sou sócio e CFO da Amaro. A Amaro é uma tech retail, vou falar um pouquinho mais dela, falar um pouquinho da minha experiência. Eu fui CFO de algumas empresas de diversos setores e características, a Johnson & Johnson aqui no Brasil, da Latam Airlines. Eu sou sócio, ainda sou sócio investidor de uma gestora de fundos, então eu meio que coexisto no mundo de quem precisa de dinheiro e o mundo de quem tem alguma certa liquidez para entregar. Nenhum desses mundos é fácil. Pediram para a gente tentar, antes, o briefing para essa sessão, foi sempre ter um olhar mais para frente, mas eu estou no varejo e eu estou no varejo, eu não sou uma pessoa, meu DNA não é varejo, mas eu estou no varejo e esse ano é quase impossível a gente não olhar um pouquinho para trás para entender o que está acontecendo agora. Lá no comecinho do ano, a gente teve 8 de janeiro, teve aqueles eventos em Brasília, mas logo, três dias depois, a gente teve um evento cataclísmico que foi americano, sem nenhum tipo de juízo de valor, que fechou o mercado para qualquer tipo de operação mais elaborada, tanto para o varejo, mas eu acho que espirrou para muito mais do que o varejo. Então, a gente viveu um ano aí e Amaro não foi exceção, Amaro era uma empresa ainda considerada uma startup que vinha fazendo a transição para o mundo mais consolidado, de empresas consolidadas, uma empresa bastante alavancada como o varejo é e a gente viu o mercado de crédito se fechar de forma contundente no ano de 2023, isso a taxas de dois dígitos pesados. A gente está falando de 14% de taxa básica, mas quem toma dinheiro no mercado não toma, menos de 25%, 30%, que é um fator bastante preponderante no varejo. Então, olhando assim, também para não tomar muito tempo dessa primeira pergunta, porque tem perguntas ainda mais interessantes que essa, quando a gente olha para frente, a gente vê alguns sinais bastante positivos nos indicadores macroeconômicos, a gente já viu um começo de redução da taxa básica de juros, a gente vê a inflação, últimos dados até liberados essa semana, a inflação está, de certa forma, sob controle, ou pelo menos ela está nesse momento sob controle, então a gente entra em 2024 com algumas dessas perspectivas um pouco mais positivas. Eu diria que alavancas de eficiência, pelo menos, mais uma vez, olhando no que dói para o varejo, é uma vez que o mercado de crédito volte a se abrir, ele vai voltar a se abrir porque é uma, enfim, é uma dinâmica macroeconômica, é necessário o uso coerente desse crédito, injeção para que a economia, a roda da economia, crédito significa para as empresas compra de produto, girar a economia, mais empregos, emprego significa mais gente com mais recursos para gastar e a roda se retroalimenta. Eu não acho que isso, as minhas colegas aqui falaram de custos, isso também se aplica, é de gestão fundamental, quando a gente fala de gestão, a gente fala de governança, no ponto, o que eu gostaria de agregar a isso seria realmente o uso mais consciente e eficiente de crédito no ano de 2024. Muito bom, excelentes experiências. A gente teve três cases aqui de startups, né? De fato, a gente tem três startups, diferentes dimensões, diferentes momentos, em que, pelas respostas aqui, a gente via claramente que a austeridade em relação a gastos e a eficiência financeira não é uma coisa só de empresa grande, né? Empresas menores, empresas iniciantes, tem que ter essa preocupação. E eu posso contribuir também com vocês, com o nosso próprio caso, né? Eu sou responsável por serviços financeiros na Claro, são novos negócios, a Claro é uma empresa enorme, né? A maior empresa de telecomunicações da América Latina e a gente adotou um modelo de gestão que a gente chama de DEX, que é um modelo ambidestro, ou seja, a gente tem os negócios tradicionais de conectividade, de soluções de tecnologia tradicionais, que a gente gera, tem um modelo de gestão muito mais austero, de mais eficiência, de busca constante de automação, de redução de custos, de otimização de estruturas organizacionais e a gente tem os novos negócios que tem que ter um modelo de gestão mais ágil, mais dinâmico, mais caracterizado para os seus novos mercados em que a gente está atuando, por exemplo, o mercado financeiro através do banco digital Claro Pay, que a gente lançou há alguns anos. E a gente não se dá o luxo desses novos negócios, não terem também a austeridade em termos de gastos, de óperes, de controle na ponta do lápis dos investimentos, do CAPEX, para esses novos negócios. Então, isso é uma demonstração que, sejam startups, sejam grandes empresas fazendo novos negócios, a eficiência financeira é uma coisa que não pode ser deixada de lado em nenhum momento. E aí eu vou engatar a próxima pergunta, que é um grande desafio, um grande paradigma que a gente tem, que é reduzir custos sem penalizar a experiência do cliente ou a qualidade dos produtos da empresa. E aí eu gostaria de saber de vocês quais as medidas que vocês têm tomado nesse sentido, de melhorar a rentabilidade, reduzir os custos sem prejudicar a experiência do cliente ou a qualidade dos produtos, muito provavelmente usando tecnologia, como a gente tem visto, mas não necessariamente só isso. Vamos começar ali pelo Daniel, dessa vez? Maravilha, obrigado. É, eu acho que você já tocou no ponto mais, eu acho que mais importante, da gestão mais eficiente da estrutura financeira de uma empresa, para que a gente não afete os principais atributos do produto, a gente usa, falando de uma forma bem prática, plataformas tecnológicas, integração de tecnologias, principalmente naquilo que para o varejo é fundamental, que é o processo de supply até a demanda, que a gente chama de sales and operations. Então, a integração desses processos, com utilização de tecnologias hoje extremamente avançadas e disponíveis para todo o mercado, tem gerado para a gente uma economia de recursos bastante significativa e a gente pode realocar esses recursos. Na verdade, não é realocar, é não destinar recursos que estão no núcleo do negócio para essas funções que deveriam ser e são de suporte ao negócio. Lembrando, eu acho que, e eu acho que no meu caso, diferente das minhas colegas aqui, eu posso falar que eu estou num momento de gestão de crise e a gente internamente, e é um meio, eu vi crise em linhas aéreas lá atrás e a gente costuma pensar e acreditar que a gente não pode desperdiçar uma boa crise. Nenhuma crise é boa, mas a gente tenta não desperdiçá-la. E a melhor forma de fazer isso é você realmente aproveitar isso para rever tudo aquilo que é desnecessário que a gente faz e até pelo próprio ciclo de vida das empresas, a gente acaba acumulando, mas que não é realmente necessário na entrega de valor e na entrega de valor para o cliente. Tecnologia ajuda, revisão de processos internos, pessoas, sistemas e principalmente pessoas. Eu acho que essa tria de pessoas, sistemas e processos é o que faz de uma empresa forte ou não, ou deficiente. E sempre tentando preservar a parte do que é entregue para o cliente final. No caso do varejo, extremamente importante, porque se você não fizer o teu vizinho de porta, vai fazer melhor. Sem dúvida. Com certeza. E é interessante porque as discussões mudam. Você pega o varejo que tem margens muito pequenas e aí, obviamente, a redução de custo é super importante. Quando a gente pega como G4, que tem um posicionamento de produto premium, começa a ficar mais latente isso daí. Como é que a gente diminui custo sem impactar a percepção de valor do cliente. Então, por exemplo, você pega uma Apple da vida. Você pode querer reduzir um tanto de custo lá dentro, mas você não vai diminuir a qualidade da caixa do iPhone que o cliente recebe. Por quê? Grande parte da experiência de compra de um iPhone é o unboxing. Você quer receber a caixa bonita, lisa, gostosa, de abrir, fazer filmagem. Então, se o cara troca aquela caixa por papelão simples, já mata grande parte da experiência de consumo daquele cliente. Então, no G4 a gente também tem um pouco disso. Como a gente se posiciona como uma marca premium, tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo, não é só por isso que a gente não vai fazer nada. A gente precisa buscar eficiência da mesma forma. E aí eu coloco dois pontos nesse sentido, como o meu papel aqui, com o papel de CFO em geral. O primeiro, eu acho que é ter criatividade. A gente precisa buscar sempre formas novas de economizar. Eu vou até citar um exemplo interessante do que a gente fez lá recentemente. E o segundo é proximidade. Não ter aquele papel de financeiro muito distante só ali atrás da planilha do Excel. Quanto mais próximo da operação, quanto mais próximo do negócio você tiver, melhor será o seu senso crítico, o seu conhecimento para introduzir ganhos de eficiência, ganhos de melhora de entrega, redução de custo. E aí um exemplo do que a gente fez lá recentemente foi na linha de software. Quem tem uma empresa aqui já bem, um pouco maior, média para grande, sabe que software acaba sendo um ralo de dinheiro ali. E não foi diferente, porque o G4, a gente nasceu em 2019, mas a gente está com 360 pessoas hoje. E aí software é aquela coisa, né? Ah, eu preciso fazer uma coisa aqui. Está com preguiça intelectual de pensar se o que a gente tem hoje dentro de casa funciona. Eu vou contratar aquele software que eu já estou acostumada a usar há 10 anos. E aí vai contratando. E quando você tem 10 pessoas na sua empresa, você controla mais. Quando você tem 360 pessoas escolhendo qual software quer fazer, aí pede mais licença do que precisa, porque a área tem 10 pessoas, só duas vão usar. Mas pede para todo mundo, depois a gente vê o que faz. E aí o negócio, quando você vê, está gastando muito dinheiro com aquilo. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vão elencar aqueles que são estruturais, a AWS, Google, Slack, e vamos trocar o cartão de crédito. O resto derruba o cartão da empresa inteira. Liga para o banco, fala que foi roubado, derruba o cartão. Nós vamos ter três cenários aqui. Vai ter o cara que não vai nem levantar a mão, é um software que foi contratado nesse caso aí, ficou perdido, esquecido na história da empresa. Ninguém vai falar nada. Ganho, mato alto. Isso aí é o primeiro ganho que a gente já tem. O segundo caso é o cara que vai levantar a mão e falar, putz, perdi meu acesso aqui, o que aconteceu? O cartão deu recusado. Aí a gente vai levar para analisar e ver se faz sentido ter aquela ferramenta, porque pode ser facilmente substituída por uma que é de graça, por uma que é mais barata, por uma que a gente já tem em casa e atende 80% da necessidade da pessoa, aqueles outros 20 a gente desenvolve ou acopla alguma outra. E tem o caso, o terceiro caso, que aí sim, o cara levanta a mão, a gente analisa, realmente é muito necessário, toma aqui o cartão de crédito. Então, assim, só nisso daí a gente reduziu 30% de custo com software, sem perda de valor para o cliente. Então, de novo, não prejudiquei a experiência dele, ele continua vendo o meu produto como premium, como eu preciso que ele veja, mas eu trouxe um ganho de eficiência para dentro de casa. Então, isso daí que eu acho que são as grandes alavancas, quando você tem pouco espaço para ter redução de custo direto com o produto que você entrega, como eu tenho o exemplo da Apple. Então, eu colocaria nessas duas alavancas. Primeiro, criatividade e segundo, proximidade do CFO, do CEO também, com a operação, porque senão não adianta você vai ser criativo, mas você não vai conseguir ajudar as pessoas a buscarem o ganho que elas precisam entregar. Legal. Você falou de uso racional de software. Existem, inclusive, softwares de mercado que medem o uso dos softwares da empresa pelos funcionários, que podem ser usados nessas situações. Claro, para empresas maiores, com mais funcionários, que isso justifica. Achei superinteressante você citar software, porque é um dos custos que eu mais cuido também na empresa, porque você está pagando 20 dólares por pessoa, depois você tem 50 pessoas, depois você tem 100 pessoas, são três softwares, são cinco softwares, então, realmente é um custo que ele pode escalar bastante. Então, quem tem empresa aqui, eu acho que é interessante olhar com cuidado. Aí você falou, como que eu mantenho a eficiência, baixo custos e não afeto a qualidade do serviço do cliente final. Eu tive um evento no começo do ano, estava até comentando com o Daniel antes, e uma pessoa fez uma previsão que é muito triste para a gente que trabalha com pagamentos. Essa pessoa falou, daqui cinco anos a gente não cobra mais por pagamento. E você faz, poxa, desculpa, pessoal da Vindy, eu também sou de pagamentos, mas foi essa a previsão, espero que ela não aconteça, mas eu acho que, olhando para esse tipo de cenário, falar assim, tá, beleza, eu não vou mais cobrar por pagamento, eu vou cobrar por quê, então? Eu vou cobrar por serviço. E isso é algo que a gente olha muito aqui, porque o mercado está muito competitivo. Eu tenho que olhar para custos? Sim. As margens estão cada vez menores, talvez eu nem consiga mais cobrar por pagamento. Eu não posso deixar afetar o meu cliente final, porque senão o meu concorrente vai fazer melhor. Então, o que a gente olha muito aqui é nível de serviço. E como que a gente faz esse nível de serviço estar mantido? É com inovação e com cultura. Então, o aculturamento da empresa é uma das coisas mais importantes, que é o foco é no cliente. Então, independente da situação que eu estou vivendo, do problema que eu estou vivendo, da dificuldade na redução de margem, da competitividade, o meu foco é no cliente. Então, isso tem que estar aculturado e é assim que a gente acredita que a redução não vai afetar o cliente final. E que se afetar, você está fora, infelizmente. E a cultura vai fazer com que isso seja a accountability e responsabilidade de cada um. Uma preocupação diária no foco no cliente, mas também na questão de custos sob controle e otimizados. E hoje todo mundo é refém de NPS. Eu acho que todo mundo é. Sem dúvida. Não pode descuidar. Pessoal, a gente sabe que uma das medidas contingenciais e às vezes necessárias acabam sendo os layoffs, ou seja, reduções de custos com o pessoal das empresas. Essa não é uma decisão fácil. E aí eu tenho duas perguntas aqui casadas para vocês. É possível reduzir custos sem partir para um layoff? Primeira pergunta. E a segunda, sabendo que a redução de custos é uma parte importante da eficiência financeira, principalmente num mercado em retração, como a gente tem vivido, quais são as áreas ou processos em que vocês diriam ser potenciais alvos para redução em 2024? Onde vocês vislumbram no próximo ano, que são áreas foco para redução de custos, para evitar ao máximo possível as reduções de layoffs e de pessoal. Vamos começar pela Maria, dessa vez? Vamos. Então, layoff, realmente, assim, eu acho que ninguém quer fazer, então, realmente, é um last measure ali para todas as empresas. Então, o primeiro passo é congelar, só de você congelar a contratação e deixar o turnover natural acontecer, já é um bom primeiro passo. E, realmente, assim, layoff, acho que salvo esse momento de pandemia aí e o fato de que, naqueles últimos anos, como eu comentei na minha primeira resposta de liquidez muito fácil, dinheiro muito barato no mercado, que levou as empresas a contratarem de forma acelerada, sem muito critério, é difícil a gente chegar nesse momento de ter layoff no mercado inteiro, como foi. Aí são casos específicos de uma empresa que está sofrendo, tem uma dívida que precisa pagar, teve algum problema de inadimplência desacelerado. Então, realmente, o layoff você evita tomando cuidado com as decisões que você toma ao longo da empresa. E, eventualmente, tendo um cisne negro como a gente viveu, realmente não tem o que fazer. Salvo isso, o primeiro passo, eu acho que é congelamento de vagas e deixar o turnover funcionar. E, de fato, desde o início da empresa, você tomar decisões ali diligentes que, realmente impeçam, segurem uma contratação acelerada para posições que não façam sentido. No caso de áreas, muito do que a gente está fazendo lá no G4, já até pensando em futuro e olhando a questão da inteligência artificial, como que a gente consegue criar ferramentas, e aí, no caso, utilizando inteligência artificial, para facilitar o trabalho das pessoas e que não necessariamente vai extinguir o emprego delas, mas vai torná-las mais produtivas. Então, o que a gente está fazendo lá para a área comercial, por exemplo? A gente tem um terço da empresa que são vendedores. Nós somos uma empresa majoritariamente de vendas quando a gente pensa nos nossos produtos de imersão presencial, mesmo que a gente tenha um DNA de tecnologia para os nossos produtos de SaaS e de B2C. A gente está usando, construindo uma inteligência artificial que facilita o trabalho dos vendedores quando ele vai entrar num processo de negociação. Então, ele pega um lead que o meu marketing digital gerou e ele já disseca, já faz todo um diagnóstico daquele mercado do lead ao qual ele está inserido, quais são os desafios, normalmente, daquele segmento, quantos concorrentes diretos ele tem. Então, quando o vendedor pega o telefone para ligar para aquele cliente, ele já tem um arcabouço de conhecimento para entrar num processo de negociação que torna o processo de venda dele não só muito mais rápido, muito mais fácil, mas a conversão daquele funil muito maior. Então, assim, você está usando inteligência artificial para acabar com empregos? Obviamente que não. Eu estou tornando as pessoas mais produtivas, elevando a barra de produtividade da empresa de retorno e isso que vai se reverter em maior faturamento porque eu vou converter mais e vou precisar contratar menos. E aí, no futuro, eu vou precisar, eventualmente, fazer um lay-off menor porque eu não contratei descreterosamente. Então, como que a gente usa ferramentas em processos repetitivos que dê para padronizar? Então, de novo, volta no meu ponto de criatividade que eu comentei na resposta anterior. Acho que são esses bons pontos para a gente atacar. Esse é o conceito que está nascendo com a inteligência artificial que a gente chama de copiloto ou assistente. Você não elimina a função, mas aquela função fica muito mais poderosa, muito mais eficiente com assistente, um copiloto de inteligência artificial. Isso se aplica para muitas profissões, desde desenvolvedor de software. Parece que o desenvolvedor de software júnior não vai ser tão necessário, porque fazer as tarefas mais operacionais, um chat GPT ou outras tecnologias IA generativas podem fazer bem. Ou as tecnologias como a Microsoft lançou, por exemplo, do copilot, do Office, que faz uma boa parte do que você faria, mas não elimina a sua função. E até na parte de ganho para o cliente de valor agregado, uma coisa que a gente desenvolveu lá que foi super interessante, todos os nossos cursos online, a gente tem um robô que é um assistente virtual, que ele consegue capturar todo o nosso banco de dados, de respostas, palestras, podcasts, tudo o que a gente fez e os nossos mentores já deram algum tipo de resposta para aquela dúvida. Então, você está assistindo a aula e fala, estou com uma dúvida no assunto tal, que foi dito na aula. Ele pergunta para o IA e o IA responde, é o nosso tutor IA. Então, não necessariamente sobre o que está sendo passado naquele conteúdo ali, ele consegue acessar o nosso banco de dados de outros temas, de outros eventos, outros podcasts, de uma dúvida que tenha surgido naquele momento que ele estava assistindo um curso específico. Então, você também consegue agregar valor que você está entregando para o cliente. Legal. E eu já, para a resposta do Daniel, já pego um gancho de outra pergunta que é relacionada ao uso de tecnologias como inteligência artificial. As coisas estão relacionadas, lay-off, redução de posições de trabalho, uso de inteligência artificial e como reduzir custos. Maravilhoso. Isso significa que eu estou livre da pergunta de lay-off? Ainda não. Eu, quando vi essa pergunta, é uma pergunta complicada, porque aqui a gente vai ter que escolher se a gente quer ser feliz ou ter razão. A gente tem visto, falando do mundo real, do mundo que a gente vive, que é uma ferramenta que é quase que necessária em duas situações extremas. E aí eu vou dar até um exemplo de uma outra vida minha. Eu trabalhei em uma das empresas de maior sucesso dos últimos 50 anos, chamava Gillette, que hoje é parte da Procter & Gamble. Inclusive, eu me revoltei depois que saí, deixei a barba crescer desde então. A Gillette foi uma das empresas de maior sucesso dos últimos 50 anos, é relatada em todos os livros de gestão. E eu me lembro que eu estava lá no ano de 2000, eu trabalhava lá na sede, nos Estados Unidos, onde a empresa deixou dois trimestres, é uma empresa de capital aberto, a empresa de capital aberto é medida por trimestre, e ela deixou dois trimestres, onde ela não cresceu dois dígitos. A empresa não cresceu dois dígitos, ela cresceu 8%, 9%. E o CEO foi mandado embora e teve um mega lay-off. Então, esse é o extremo de uma empresa que tem sucesso, onde ela, para se renovar, ela lança a mão de um momento de ineficiência operacional, de resultados, estratégica, ela lança a mão de um lay-off. A gente tem visto, ultimamente, empresas como Meta, recentemente LinkedIn, quem imaginaria que LinkedIn ia fazer lay-off, fez lay-off, entre várias outras. E aí, eu falo mais do meu mundo, o mundo de varejo, quem tem acompanhado, todas as empresas de varejo têm passado, em maior ou menor grau, por lay-offs, e aí é mais no outro espectro, onde é uma questão de sobrevivência. A gente precisa ajustar o tamanho da empresa, ajustar a base de custo fixo, principalmente, para a empresa poder sobreviver. Então, o mundo real é uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um processo dos mais dolorosos, porque, em qualquer processo como esse, vai junto grande parte da inteligência da empresa. Inteligência essa que é caríssima, Repo, caríssima. Então, podem ter certeza que quem faz, quem lança a mão de um artifício desse, ou faz de forma extremamente penosa e dolorida. Não diria que é o último recurso, mas é um recurso extremamente pensado. Falando, olhando um pouco para como a gente gerar eficiências, apesar ou além disso, eu vou citar dois exemplos que estou passando agora. Primeiro, envolve todos vocês, principalmente a Fernanda, é na área de meios de pagamento. Varejo, principalmente varejo DTC, que é o que vende diretamente para o consumidor, tem milhares, no nosso caso a gente tem centenas de milhares de clientes. A otimização do... E a gente está entrando agora para uma seara de marketplace também, a Amaro. Então, a gente, assim, otimizar as ferramentas de pagamento, a eficiência desse processo, para a gente é extremamente... É um game changer, e, na verdade, é um também ganho ou perde o jogo. Então, a gente tem investido, investiu aí nos últimos meses em melhorar as nossas ferramentas, mudamos algumas delas. Hoje, a gente ainda está, eu diria, metade do caminho nesse sentido, mas para 2024 em diante, a gente sabe que aí está um pilar da nossa eficiência. E o outro, que também é um pilar central do varejo, é o que eu falei antes, que é a parte de você conectar supply com demanda, mas, principalmente, usando tecnologia, usando data analytics, ou seja, estou procurando a expressão em português aqui, mas vai em inglês mesmo. Nós somos... A Amaro é uma empresa digital native, ela é uma empresa tech retail, ela é muito mais tech do que retail. Então, ela captura todos os dados do seu sistema e isso entra num funil que não é o funil de compra ou de aquisição de clientes, mas é um funil processual, onde lá na frente saem informações em tempo real e muito pertinentes de que tipo de produto eu compro, porque o varejo é muito perecível, que tipo de produto eu compro, aonde eu coloco, qual é o melhor preço para colocar e aonde ele vai gerar e gerar recursos, gerar valor de uma forma mais rápida. Então, essas são as duas áreas hoje que são mais, digamos, estratégicas do ponto de vista de eficiência operacional e financeira. Da Amaro. Perfeito. Deixei 22 segundos para a Fernanda. Obrigada. Tinha muita coisa para falar, são três perguntas em uma, mas é muito interessante você citar meios de pagamento como tecnologia, e realmente para marketplaces, e-commerces, tem que olhar para o meio de pagamento, ele é uma das tecnologias principais e tem que ter muita eficiência. Lá no e-payments, para vocês entenderem, a gente tem um KPI que a gente precisa processar 99% dos pagamentos em menos de um minuto. É super desafiador e a gente vem batalhando mês após mês para conseguir manter esse KPI. Então, as tecnologias que estão atreladas a todo o processo, a todo o produto, têm que estar sendo olhadas de forma muito profunda. Eu não estou olhando só para o produto que eu vendo, olhando só para aquele que está consumindo. Eu estou olhando também para o meu meio de pagamento, para outras tecnologias que estão atreladas à entrega e etc. O meio de pagamento hoje é tão crítico que a gente está falando aqui de redução de margem de lucro e aumento de custo e olhar para o custo de uma forma tão cuidadosa. E como que é um marketplace ou um e-commerce que está perdendo um cliente no check-out porque o meio de pagamento deixou de funcionar? Então, olhar para as tecnologias e olhar também para o meio de pagamento como tecnologia é essencial para esse mercado. e não só para o Levi, mas para todos, inclusive para a GeForce. A gente não tem mais espaço para perder um cliente abandonando o carrinho porque o meio de pagamento não funcionou. Então, eu queria deixar esse recadinho aqui. E é isso. Bravo. O meio de pagamento é uma das funções mais essenciais de qualquer empresa, principalmente empresas que estão online, que estão como o Retail Tech, como o Daniel falou, e fazem parte importante da cadeia de custos da empresa e da satisfação e da experiência do cliente. É fundamental que isso seja bem cuidado, bem gerenciado e com os parceiros corretos. Bom, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Acho que o bate-papo foi muito rico. A gente pôde falar bastante sobre os desafios que empresas como as de vocês passam para ganhar eficiência financeira, passando por reduções de custos, a forma de fazer isso, principalmente com uso intenso de tecnologia, uso racional dos seus recursos. E, em alguns casos, como o Daniel falou, realmente é necessário, inclusive, uma revisão da estrutura organizacional, da eficiência da estrutura de pessoas, de recursos humanos da empresa. E esse é um desafio que CEOs e CFOs têm em cada um dos dias e cada vez mais no cenário macroeconômico que a gente tem. Queria agradecer a vocês pela contribuição, pelas ideias e pelos comentários em relação a esse tema. E a gente fica à disposição, através dos nossos contatos, de conversar com vocês, de aumentar esse debate, essa troca de experiências, troca de ideias, inclusive, nos momentos aqui de networking, nos intervalos que a gente tem no evento. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.